Como utilizar o Instagram para aumentar as vendas dentro do seu restaurante, bar, hamburgueria, creperia, enfim, qualquer negócio dentro desse segmento. Eu sou o Matheus Lessa e bem-vindo a minha série de vídeos onde eu falo sobre vendas para você que tem um negócio de alimentação. Não adianta nada você só ficar postando venda, 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 porque as pessoas vão se cansar de acompanhar o seu perfil, vai ficar chato. Se você não fizer isso, se você não compreender isso na sua comunicação com o seu cliente, dificilmente ele vai saber que você é uma marca diferente no mercado. Antes de te falar sobre como você pode utilizar o Instagram para aumentar as suas vendas, eu quero te contar uma história. Certa vez estava tendo uma quermesse e existia um senhor, vendedor de balões. E de tempos em tempos, ele soltava um balão. Quando ele fazia isso, as crianças que estavam naquela quermesse ficavam bobas, paradas, olhando para o céu e vendo aquele balão subir, subir. E tinha um menino negro observando de longe esse vendedor. E mais ou menos a cada cinco minutos ele soltava um balão. E cada vez que ele fazia isso, aumentava o número de crianças que iam até ele para comprar um balão. Ele não precisava sair do lugar dele para poder conseguir uma venda. E aí o menino negro observando, olhando, olhando, ele soltou um balão vermelho, soltou um balão azul, soltou um balão amarelo e não soltava o balão preto. Ele ficava curioso, por que ele não solta o balão preto? Eu vou lá perguntar para ele. E chegou até esse senhor, esse vendedor antigo, já nessa quermesse, e perguntou, Ô meu senhor, eu já vi o senhor soltar um balão vermelho, um amarelo, um verde, um azul, por que o senhor não solta esse balão preto? Quando ele estava falando isso, o senhor simplesmente arrebentou o cordão e soltou o balão negro. E ele foi voando, voando, ele olhou para o menino e falou, não é a cor do balão, é o que está dentro. O que eu quero te dizer é que se você não tiver conteúdo nas suas postagens, se você ficar só promovendo venda, 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 e não saber realmente como trazer a atenção do seu cliente para uma compra dentro do seu bar, restaurante, enfim, qualquer negócio, isso não vai acontecer. Saber soltar balões é saber se comunicar com o seu cliente. O Instagram é uma ferramenta fantástica para isso, desde que você saiba usar com consistência, ou seja, você não precisa ficar postando venda, venda, venda todos os dias para o seu cliente, ou para o seu futuro cliente, ou para as pessoas que acompanham as suas redes sociais. É bacana que você conte histórias, é bacana que você traga no dia a dia da sua gestão, fotos quando as pessoas estiverem se preparando para abrir a casa, fotos da preparação de um prato, um story da preparação de um prato, ou dos clientes entrando na casa, ou se você tiver um voz e violão, do voz e violão rolando. O que é bacana é que as pessoas querem te acompanhar como pessoa e também querem te acompanhar como marca. Não adianta nada você só ficar postando venda, 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 porque as pessoas vão se cansar de acompanhar o seu perfil, vai ficar chato. Ninguém vai querer olhar, ninguém vai querer observar. Agora, quando você posta o dia a dia, quando você tem consistência nas postagens, quando você todo dia manda uma mensagem bacana, você tem uma hamburgueria, por exemplo, é artesanal, mostra porque o artesanal é diferente do industrializado, mostra porque você tem um carinho diferente, porque é feito de maneira única, porque não é feita para larga escala, a carne é selecionada, entendeu? Se você não fizer isso, se você não compreender isso na sua comunicação com o seu cliente, dificilmente ele vai saber que você é uma marca diferente no mercado. E eu criei um guia para te ajudar nisso. Para você acessar esse guia, é um artigo completo sobre marketing que você pode utilizar hoje mesmo no seu negócio. Clica nesse botão abaixo que você vai direto para esse artigo, lá você vai ter várias outras dicas para te ajudar no seu dia a dia. Te vejo lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri